Bolsa do automóvel de Campinas Quer um SUV ou uma caminhonete? É só você vir aqui pra loja 2 da BAC Veículos que a Márcia garante um ótimo negócio, é isso? Com certeza absoluta! Vamos começar falando desta RAV4 que tá linda demais, ano 2011 o preço à vista é R$ 59.990 Pajero TR4 2009 por R$ 37.990 Está novinha essa Pajero, hein? Seu carro entra como parte de pagamento aqui na BAC 2 Tem este Fox 2016 com baixíssima quilometragem R$ 40.990 só pra você E o WhatsApp da loja 2 da BAC é o 974175978 New Beetle 2008 por R$ 31.990 Lembrando que você pode financiar com ótimas taxas É isso aí, envia agora seu cadastro via WhatsApp que certamente seu crédito será aprovado e você vem realizar o seu sonho Tem essa Montana aqui, ó, 2012 com 60 mil quilômetros originais Tá linda, linda! Completíssima! R$ 27.990 Pra você que busca conforto, Fluence 2015 por R$ 56.990 E tem esse troller aí, 2013 R$ 78.990 Olha a caridade aqui na BAC E o Fusion 2013 por R$ 68.990 Muito mais no site www.bacveículos.com.br Endereço certinho da loja 2, Márcia? Avenida Princesa do Oeste, número 1890 E pra você lembrar, chame agora no WhatsApp 974175978 BAC Veículos BAC AQUI BAC AQUI BAC AQUI BAC AQUI BAC AQUI BAC AQUI